Aqui temos mais um, é mais um candeiro desses a gás, gás light dizem eles, este até tem uma caixa ali por baixo, interessante, este é muito alto mesmo, está aqui no Hyde Park e está sempre aqui este helicóptero a sobrevoar, este passarinho que anda ali, atrás da árvore, está sempre a sobrevoar aqui a zona, eu acho que ele pertence à polícia ou qualquer coisa, porque estão, como podem ver ali, um cordão de carrinhas da polícia, todos, que eu acho que eles vão dispersar a multidão que está acumulada, porque hoje foi uma marcha de um milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas, vieram sair aqui à rua, para se manifestar contra as medidas que o governo está a tomar, de lockdowns e de impedir as pessoas de trabalhar e de toda esta fanchada, e então eu vim aqui ao Hyde Park ver como é que estão as coisas, e até ao momento só vi ainda, sei lá quantas carrinhas é que eu já vi, e está aqui este helicóptero sempre a sobrevoar a zona, as pessoas estão todas dispersas, dá-me a ideia que cada vez que o pessoal se junta, a polícia mobiliza-se, pois, exatamente, olha, acabaram-se de mobilizar agora este cordão policial todo aqui na frente, porque eu estou a chegar ao Speaker's Corner, e eu acho que é onde as pessoas estão reunidas, e então assim que o pessoal se reúne, olha, eles mandam as carrinhas, estás a ver, o helicóptero detecta onde é que o pessoal está a se reunir, comunica cá para baixo a dizer, olha, o pessoal está todo a ir ali para o Speaker's Corner, assim que o pessoal a banca, é um grupo mais de, sei lá, com mais de 500 pessoas ou com mais de mil pessoas, eles enviam as carrinhas, e olha, saem das carrinhas, todos, eles chegaram agora, estavam todos parados ali naquela esquina, chegaram agora, e tipo, acho que já vão intimidar estas pessoas aqui, portanto, nós estamos a presenciar mesmo uma cena de opressão, acho, porque isto é intimidante, olha, não vês, está lá o povo todo, eu já estou a ouvir a gritar daqui, e então, pá, já viste, só porque o pessoal está ali todo reunido, eles agora mandam estas carrinhas, quem é que te garante a ti que da maneira como eles estão a me mandar estas carrinhas, percebes, porque estas imagens não vão aparecer na BBC, que um milhão de pessoas hoje, mais de um milhão de pessoas, talvez uma marcha de mais de três horas aqui no centro da cidade, isso eles não vão dizer nas notícias, mas quem te garante a ti que no meio destas carrinhas todas, que eles enviam com estes policiais todos fardados, eles não enviam também o elemento que são infiltrados, não é, digamos, as paisanas, para fazer o trabalho sujo, do estilo, basta eles meterem aqui um grupo deles, um grupo policial, mas que não esteja fardado, metem-nos ali no meio a atirar garrafas, por exemplo, misturam-se lá no meio do povo todo agora, estás a ver, e assim que os policias se aproximam, esse grupo, olha, eu estou já a ver eles à carga, olha, já estou a ver eles a carregar, já a avançarem, a correr, não, pararam, mas já se estão a meter com o pessoal, já estão a provocar o pessoal, quem é que te diz que eles agora não chegam ali no grupo deles à paisana e começam a atirar garrafas às próprias policias, que é para depois a policia ter um motivo a dizer assim, ah, não, nós intervimos porque, nós intervimos porque, por causa de uma questão de, ó, aquilo é um carro satélite, por acaso, não é um carro satélite, de, de, ué, da televisão, creio eu, mas está a descaracterizar-se. E tipo, eles não metem, olha, estás a ver, tipo, esta polícia toda, metem-se a intimidar o pessoal, quem é que diz a ti que eles, tipo, agora não metem um grupo infiltrado a mandar garrafas, ou não sei o quê, que é para terem a justificativa de dizer assim, ah, nós, isto é um grupo muito violento, não estão a cumprir as ordens, olha eles a pisar a relva, não estão a cumprir as ordens, ó, já estão a cercar o pessoal, eu já sabia que isto ia acontecer, veja, o pessoal que está ali naquele molho está todo a ser cercado. Agora, eu queria vir para tocar, para me juntar com estas pessoas, para conviver, porque eu não consigo conversar com ninguém, se não com estas pessoas que estão aqui, porque acho que são os de todos que estamos dentro deste mesmo parâmetro, não é? Os que estão aqui estão todos a par da realidade que está a acontecer. Quem é que me diz? A mim, agora que eu quero juntar-me ali a eles, por exemplo, a tocar música, juntar-me ali com eles nos instrumentos, numa roda de música e que só por isso fico sem instrumento, estás a ver? Tipo, ah, ou, estás a ver? Nem sinto, nem, a pessoa nem sente, nem sente confiança, estás a ver, para fazer o que é que seja, com uma intimidação policial destas, todas as pessoas que estão aqui estão a lutar pela paz, não está aqui ninguém com más intenções, não está aqui ninguém com, não está aqui ninguém a fazer mal, as pessoas estão aqui, estão aqui numa de divertir, estão aqui numa onda de conviver, estão aqui numa onda de confraternizar, de fazer amigos, sei lá, de trocar ideias, por que motivo há necessidade de enviar esta presença policial toda para intimidar as pessoas? Isto é muito estranho isto. 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 Isto é muito estranho isto.